Eu sei que isso já aconteceu com você e provavelmente isso te deixou numa situação de extremo desconforto. Você recebe a prova do fiscal no dia da prova, lê a questão e tem certeza que já estudou aquele conteúdo e convicção de que não vai lembrar da resposta. Isso aconteceu não porque faltou o conteúdo, mas porque o seu sistema cognitivo, o córtex pré-frontal, não funciona adequadamente em situações de pressão. Mas acredite, a pressão não foi gerada no dia da prova. Ela foi gerada enquanto você estudava para a prova. Se ao estudar você decide abrir mão de tudo e só estuda e não tem vida além dos estudos, o seu sistema nervoso central vai identificar que aquele momento de prova é uma situação de tanta pressão, seu cérebro reage por instinto e elimina o funcionamento do córtex pré-frontal, que é o responsável em te dar habilidades cognitivas. Não adianta o excesso de conteúdo se você não tem vida além dos estudos. Para que você possa alcançar as habilidades emocionais que você precisa, para entregar no dia da prova todo o conteúdo que você estudou, você precisa ter vida além dos estudos.